Estou doido para comer uma carninha, achei o primeiro bobão, ei, ei, ei gatinho, bora, passa esse peixinho pra cá, bora, antes que eu dou uma paulada, vamos, passe agora esse peixinho, bora, me dá, isso, muito bem, muito bem, e ó, você vai aprender, ó, a quando eu mandar você me obedecer logo, viu, se não lhe dou uma paulada, eu sou o terrível pinguim, Vá, vá logo, é o que você tá cochichando aí, te pica daqui macho, vá, socorro, socorro, polícia, não grite a polícia não, não grite não, ei rapaz, ei, 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 eita, e agora Giovanni, eita, o que que tá acontecendo aqui, é, oi, oi, oi seu policial, eu tava atrás daquele gatinho ali pra, pra eu dar essa tocha pra ele aqui, que ele tava com calor, É, é isso mesmo, é isso mesmo Mentira Você pensa que eu sou otário, seu pinguim, eu sou policial, vamos, vamos logo, seu vagabundo, passa aqui na frente, você vai pra delegacia agora, vamos, vou levar você pro delegado, vamos, bora, bora, vai na frente Tá bom, tá bom, tô indo já, rapaz, tô indo, rapaz, você vai ver, gatinha, eu vou sair, quando eu sair da cadeia, eu vou te pegar, eu vou te quebrar no pau, se prepara que eu vou te quebrar todinha, viu Ah, tá bom, agora eu fui preso, agora deu ruim, deu ruim nada, chega lá meu papis, mentira É, papis, deu ruim dessa vez aí, bro, eu fui tentar roubar essa gatinha, e eu confesso, eu confesso que eu fui tentar roubar a comida dela, e aí o seu soldado me pegou, fazer o que, né, sujou, sujou aí, pai, o que que vai ser? Mais uma vez, você errou, eu não aguento mais isso, vai pra casa, depois a gente conversa Aí sim, pai, muito bem, gostei de ver aí, bro, tô indo pra casa, eu nunca fico preso, rapaz, eu sou, eu sou filho do delegado, eu faço o que eu quero Que foi, pinguim? Ah, veio outro pinguim ali, aparecido comigo ainda, deve ser ladrão também, pai, pra delegacia assim só pode ser ladrão É por isso que eu falo, crime compensa quando seu pai é o delegado, e pode fazer o que quiser, filho, ele pode tirar da cadeia, fazer qualquer coisa Eu vou é cometer mais um crime, então nem aí Seu delegado, você não pode fazer isso, ele me roubou, você nem vai detê-lo Nós da população aqui, não estamos mais aguentando isso, toda vez que ele nos rouba, você vai e solta só porque você é o delegado Isso tá muito errado, eu não aceito isso Cara a boca, o delegado aqui sou eu, já tomei minhas providências, vai pra casa logo Tudo bem, você não presta mesmo, você não é a coisa do seu filho, só que você tá dentro da lei Ei, 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 para aí, para aí, para aí, bora, para logo, vai, dirige, dirige, e vai quieto, eu quero ir lá pro lado do gelo Bora, bora, seu Uber, seu Uber inútil, vamos, vamos, adianta, vai pro gelo Pro gelo, senão eu vou lhe dar uma porrada Pare, 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 bora, 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 pare, isso, vai, te manda daqui onde que eu te regaço todinho, vai, 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 te manda daqui Ah, rapaz, vou ver minha namoradinha agora, eu não pago é nada, nem táxi, eu não pago Uber, eu não pago é nada Eu sou o Bombambá, rapaz, ninguém pode me prender, eu sou invicto, eu posso ir preso agora, no instante eu saio Meu pai me solta, e ainda outra, eu não tenho 18 anos ainda, sou menor de idade Quando eu fizer 18 aí complica, mas até lá, eu não posso ficar preso, rapaz Aqui quem manda sou eu, eu vou mandar nesse aqui tudo, até na delegacia do meu pai, eu vou mandar também, não tô nem aí Amigo, eu falo por todos nós, que está na hora da gente tirar aquele delegado Senão aquele filho dele vai continuar roubando a gente Eu mesmo não aguento mais, direto eu tenho que ficar perdendo tempo, pescando peixe Para comer e depois ele vir roubar tudo Eu não aguento mais, ele rouba dinheiro, rouba tudo da gente A nossa sociedade está poluída Eu falo por todos nós, que nós precisamos substituir o delegado Porque se substituirmos, vamos tirar ele, aquele bandido das ruas Delegado, você está fora, você não vai ser mais o delegado Tá vendo esse Cerbero aqui? Esse lobão de três cabeças? Pois é, ele é mais forte do que você E está capacitado para ser policial Não podemos deixar você sendo policial, protegendo aquele bandido do seu filho Vai Cerbero, tira ele daqui Tudo bem, tudo bem, eu não irei ser mais policial Eu cometi muitos erros, me perdoe Muito bem Cerbero, agora você que é o nosso novo líder E já sabe né, se aquele ladrão aprontar alguma coisa Desça o cacete e bote na delegacia, tudo bem? Você concorda? Então dá um pulo bem alto se você está feliz Cerbero Aí, muito bem, você será um ótimo delegado Delegado Ei rapaz, olha aí o lobinho ceguinho Esses que tem um monte de money Bora, passa o dinheiro Bora seu ceguinho, passa o dinheiro rapaz Eu quero dinheiro, tem comida aí? Tem comida? Isso, eu quero comida É comida mesmo que eu quero Me dá logo, me dá logo Não fuja não, então eu vou descer o sarrafo Ah rapaz, meu pai é o delegado Você já sabe né, então eu que Que manda aqui tudo rapaz Eu acho melhor você me obedecer Senão eu lhe quebro na porrada, tá ouvindo né? Eu lhe quebro na porrada Rapaz, tu me obedece Eita, quem é você? Quem é você? O que que tá fazendo aqui rapaz? Quem você pensa que... Não, quem é você lobinho? Quem é você cachorrinho doguinho? Quem é você? Quem você pensa que é seu vagabundo? Fica batendo ninhos cegos por aí? Pois é, você o pai não é mais o delegado Quem é o delegado agora sou eu O cérebro de três cabeças Bora seu vagabundo Passa na minha frente E vai pra delegacia logo Bora, bora, na minha frente agora Vamos, vamos, vamos Tudo bem, tô indo, tô indo Agora lascou Meu pai não é mais o... O delegado não é? Não é não E eu trate de adiantar logo Senão eu vou lhe dar um pesco tapa aqui Com as três mordidas aqui Com as minhas três cabeças E você vai ver Eu vou lhe arregaçar todo com as minhas cabeças Não, peraí, peraí Eu vou, tô indo Pra você me arregaçar Esse negócio aí tá errado, mano Tô indo embora Eu tô indo, tô indo Agora você viu, seu pinguim? Você está preso Nunca mais vai roubar ninguém E agora você está preso nessa prisão Não, gente Peraí, me tira daqui, mano Eu prometo que não vou roubar mais ninguém Eu prometo Eu prometo que eu não roubo mais ninguém Me desculpa Eu só fazia aquilo Não sei porquê Eu tô muito arrependido Não adianta Depois nós vamos te soltar sim Mas você vai ficar alguns anos aqui Pra manter a nossa ordem Em paz Tudo bem, Cébero Para, para Calma, eu não vou não Eu não vou sair não Tá bom, desculpa, desculpa Eu vou ficar aqui no meu cantinho Viu, Cébero Eu vou ficar quietinho aqui, mano Eu só queria sair, velho Esse beijo fica me prendendo Eu não quero ficar preso Oxe Você não era o machão? Tá chorando? Por quê? Não É porque eu não quero ficar aqui dentro Mas tudo bem É como eu sempre falo O crime não compensa E se você de casa não se inscrever no canal E ativar o sininho Eu também vou te prender E te atacar com as minhas três mandíbulas super ferozes Quer saber mais sobre o canal Rodrigo Recifiche? Então me siga no Instagram Rodrigo Recifiche ou Rodrigo Argolo Pois lá eu respondo todo mundo E conto várias novidades lá primeiro, ok? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!